E aí? Curioso pra saber o final da minha história. Roda pra eles! Não acredito! Não acredito! Te beijo mais tarde, tá bom? Beijos, beijos. Pra você! Lindo! Amei o espetáculo! Amei! Você tá maravilhosa! Incrível! Há quem diga que todas as noites são de sonhos. Mas há quem diga que nem todas. Só as de verão. Você e Fernanda Montenegro, para o duro! Não, para! Eu hein! Sério? Mas e aí? Conta de você! Tá tudo bem, tudo ótimo. O negócio tá crescendo. Não, você lembra que quando eu abri a empresa de negócios de ideias geniais, choveu foi piadinha, né? Esse chá é a sua blindagem particular. Você pode passar em tiroteio ou arrastão. Bastam três goles. Mas é, mas todo dia não chegam pedidos, tá? Pra consultoria estrangeira. E o terceiro você dá pro santo. Porta! Pô, Jussara, o que você colocou aqui? E aí, como é que tá o pessoal? Tá bem. É? Dona Judete se aposentou. Mas assim, antes dela parar de trabalhar, ela fez questão de fazer o nosso site. Eu vi, ficou lindo, né? Foi, né? E o Ed? O Ed tá com a gente. De vez em quando ele faz uns vídeos e tal. Você viu quanta gente pra fazer um filme, cara? Dez minutos, aquele gente toda? Ah, Ed. Eu fico pensando, será que a gente vai conseguir fazer? Mas sabe como é que é, né? Trabalho no Brasil, né? Artista, viver? É difícil. Sei lá, achei isso meio cabido de emprego, né, não? Mas ainda, cara, não te contei. O quê? Lembra aquele vídeo que o Ed fez de vocês morando lá na Butões? Um filme experimental existencialista com foco antropológico sobre capitalismo. Parece ótimo. Ele pegou aquele vídeo, juntou com os e-mails da Dona Judete. Pimenta teve que indenizar geral. Se fodeu. Se fodeu. Total, total. Merecido. Você não sabia, hein? É. Mas assim, o Ed de vez em quando vai lá, apanha alguma coisa, um filme no cineclube, entendeu? Aí faz aquele filme meio subsaariano. Tchau. 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 Caralho, te falei? Não! Ô, meu povo, bora aplaudir Joana. Largou o noivo pra fazer hora extra. Ô, que isso? Aê, Jo! Ô, pessoal, ô, pessoal, que hora extra? Aqui, Joana. Pessoal, voltei. Não. Fui demitida por assédio moral. Menina, como foi que te pegaram dessa vez? Usaram os meus próprios e-mails contra mim. Louca! Dez anos sem tirar férias? O que eu ia fazer? Louca, completamente louca. Vem cá. Tu vai mesmo sair com a galera? Não, claro que não. Posso te convidar pra jantar? Pode. Tudo por minha conta, fica tranquila. Amanhã não vai ser o Joarejo, não. Vai ser o Joarejo, o Joarejo. E aí, eu vou te dar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti